O meu tempo já lá vai O domínio, o domínio, o domínio natural O domínio, o domínio, o domínio natural Vem na cor e o cirumínio, a corneta do tubal Vem na cor e o cirumínio, a corneta do tubal Ai, 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 ai Ai, 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 ai E o meu tempo já lá vai E o meu tempo já lá vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL